Olá, produtivo! Seja muito bem-vindo ao nosso canal, eu sou o Daniel Frila e hoje eu tenho três dicas para te dar sobre o Notion. Então se você é o tipo de pessoa que ainda não conhece o Notion, tá aparecendo um izinho que mostra aí o que é o Notion, tá? É um vídeo que vai te explicar e vai te interar sobre isso. Só para resumir, o Notion é uma ferramenta excelente de produtividade, né? Do tipo tudo em um, onde você pode organizar vários aspectos da sua vida, tanto profissional como pessoal, em um lugar só. Bom, veja o vídeo aí caso você não conheça. E se você já conhece o Notion, fica aqui comigo que eu tenho três dicas simples, porém efetivas, que vão mudar a sua experiência no Notion. Então pessoal, sem mais delongas, vamos direto para a dica 1, que é o seguinte, eu não sei se já aconteceu com você, mas muitas vezes a gente acaba deletando uma página no Notion e em dado momento precisa de alguma informação que estava dentro daquela página e o CTRL-Z já não resolve mais, porque você já fez várias ações depois que você deletou. Ou mais até, você deletou sem querer e nem percebeu. Então é simples, eu criei uma página aqui e dentro dessa página a gente tem outra página, aqui tem outra página, até que a gente chega a esse último nível aqui. Para deletar, você já deve saber, você clica aqui no menuzinho, ok? E aí você vem no Delete. Você tem outras opções? Tem? Você pode vir aqui, vou até subir uma página nível acima, aqui você pode simplesmente clicar no menuzinho aqui e aí você pode, cadê? Opção de Delete. Também apaga. Ok, preciso restaurar essa página. Como eu faço? Você vem no menu, vou até fixar o menu aqui, você vem em Trash e cá estão suas páginas. E se você quiser ver as páginas que estavam dentro dessa página, você pode clicar aqui nessa opção. E aí você consegue acessar as páginas novamente. Clicando na setinha aqui, ele faz um Restore, né? Ele restaura o que foi deletado. Vou voltar aqui no Trash, ver se ainda tem mais alguma coisa. Ok. Então ele voltou as páginas que eu havia criado. Então essa é uma dica simples, porém vai por mim, você vai usar em algum momento. Bom pessoal, vamos direto então para a dica número 2. Muita gente não sabe, mas o Notion ele tem um sistema de lembretes, tá? Então o que eu criei aqui? Eu criei uma pagininha onde eu tenho as coisas que eu tenho para fazer no meu dia. Beleza? E eu criei 4 compromissos aqui. Levar lixo para fora, ligar para minha tia, fazer lição de casa com as crianças, lavar louça. Ok. Digamos que eu queira ser lembrado dessas atividades que eu tenho que realizar. Como eu posso fazer isso de uma forma bem simples? Eu simplesmente venho aqui e coloco o arroba. E aí ele tem uma série de coisas, uma série de elementos aqui que eu posso utilizar, tanto para indicar para mim mesmo quando eu tenho que fazer, quanto para que eu seja lembrado que eu tenho que fazer aquilo. Então se eu só quiser, por exemplo, colocar esse compromisso para mim, para eu olhar depois e saber quando eu tenho que fazer, quando eu colocar o arroba, eu posso usar, por exemplo, today, tomorrow, eu posso usar uma data. Vou fazer um exemplo aqui. Digamos que eu quero fazer, hoje não, porque hoje eu estou gravando bem tarde esse vídeo, mas amanhã, então eu vou colocar aqui tomorrow, e aí eu vou colocar o horário em inglês, tá? Digamos que eu queira fazer 8 da manhã, então eu venho aqui, 8am, e aí ele vai me dar, ele vai me dar essa posição que eu tenho que fazer isso amanhã, tá? Lembrando que quando for amanhã, ele vai mudar essa frase aqui, não vai ficar tipo amanhã para sempre, tá? Bom, quero ligar para a minha tia, eu quero ser lembrado de ligar para ela, eu vou ligar por volta de uma da tarde. Então eu vou colocar aqui, arroba, reminte, tomorrow, e aí eu vou colocar o horário em inglês, 1pm. O que que vai acontecer? Quando for amanhã, uma hora da tarde, ele vai vir aqui, em updates, e aqui no inbox, ele vai me dar um aviso. Não importa a página que eu estiver, se eu clicar, eu acabo caindo para cá, tá? Uma coisa interessante, quando você usa esse atalho, ele, de certa forma, ele configura um calendáriozinho para você, tanto que se você clicar aqui, você poderia mudar essa data facilmente para 8, você pode colocar aqui para ser lembrado, no minuto, no momento que for acontecer o evento, ou 5 minutos antes, tá? E aí você pode colocar outras coisas também, tem outros fatores aqui, não vou entrar muito nisso, mas basicamente você pode configurar, tá? Então se você quiser uma forma fácil, coloca aqui, arroba, today, só dá um clique aqui, e aí a partir disso ele já habilitou para você configurar aqui, ah não, na verdade não é hoje, eu vou fazer na, sei lá, sábado, domingo, segunda, quero ser lembrado, tá? O dia do evento, e eu posso colocar aqui a hora que eu quero ser lembrado, beleza? Então você vê que tem esse mesmo efeito, é útil, é bem útil, para ser bem sincero, eu estou usando o Notion agora para me organizar também na minha vida profissional, tá? Não só nos freelancers, não só na minha vida pessoal, mas não só nos projetos aqui do Produtiv, mas também na minha vida profissional, e tem me ajudado muito, de verdade, muito, porque não importa a página que ele estiver, ele vai te lembrar, e isso já dá um gatilho aí para você conseguir ir no local certo e fazer aquele lembrete, então vale a pena essa dica aí, espero que você tenha gostado, vamos para a próxima. E vamos agora para a nossa terceira e última dica desse vídeo, mas antes, eu não tenho como deixar de te pedir, caso você não seja inscrito, por favor, se inscreve no canal, eu estou me esforçando bastante para criar conteúdo novo, conteúdo que de fato agregue para a sua vida, se você puder, se estiver fazendo sentido para você esse vídeo, deixa o like, por favor, é importante para a gente chegar ao máximo de pessoas possíveis, é assim que o YouTube entende que o nosso vídeo é relevante, e também, caso você queira comentar, poxa, é um canal, eu adoro receber comentários, acho que agrega muito, eu aprendo muito com comentários do pessoal, e eu sempre me esforço para responder, até porque não são tantos comentários, então eu consigo responder numa boa, trocar uma ideia, se você tem alguma dica que talvez vá ajudar outras pessoas, não deixe de comentar, eu tenho certeza que as pessoas olham os comentários, elas aprendem com o comentário, então o que eu quero criar realmente é uma comunidade, e eu gostaria que você fizesse parte dela, se esse vídeo estiver fazendo sentido para você, dito isso, vamos ao que interessa aqui, que é o seguinte, você deve saber, o Notion, ele permite que você utilize cores, tá, para texto, e para alguns outros elementos, então, como eu fiz aqui, eu sou um texto vermelho, basta você selecionar, você pode clicar no azinho aqui, e você pode pintar de vermelho, ou você pode selecionar aqui o bloco inteiro, a cor, e você pode colocar vermelho, também acho que eu coloquei azul, vou colocar azul, ou um texto amarelo, vou colocar aqui, vou colocar o background dele aqui, né, amarelo, então veja, você tem essa opção de colorir, entretanto, desde o final do mês passado, o que eles habilitaram? você pode usar o barra, e você pode colocar aqui, red, beleza? se você der um enter, o texto que você digitar a partir de agora, olha só, texto vermelho, ele já fica na cor que você configurou, ó, 100, certo? Digitei aqui 100, e aqui eu vou colocar aqui, ó, red, background, dou um enter, fundo vermelho, então veja, é uma coisa que não existia, que existe agora, e que faz sentido, porque você se torna muito mais rápido, quando você começa a acostumar a usar esses atalhos a partir do barra, sua vida fica muito mais, assim, muito mais, você acaba fazendo praticamente sem ver, eu não tô nesse nível ainda, claro, mas eu vou te dizer que tem me ajudado bastante, até porque eu prefiro não usar tanto mouse, usar mais o teclado, e eu tenho certeza que quando você pegar a manha, isso vai te ajudar também, então pessoal, separei três dicas simples, três dicas básicas aqui do Notion, que é pra quem realmente tá começando, e a gente vai escalando isso, tá? por isso que eu falei, até fiz questão de falar da comunidade, porque eu quero focar bastante no Notion, quero que mais pessoas conheçam o Notion, que faz muito sentido agora, que ele tem um plano, que não tem mais aquela limitação de mil blocos, então, o que eu quero de verdade, é que mais pessoas passem a conhecer o Notion, é uma ferramenta incrível, que me ajuda em todos os aspectos da minha vida agora, e eu tenho certeza que vai ajudar você também. Então é isso, muito obrigado por ter ficado até aqui, em breve a gente vai ter outras dicas um pouco mais complexas, acho que a gente vai escalando isso, e no mais é isso pessoal, muito obrigado por ter ficado até aqui, e até o próximo vídeo.